Aleluia A oportunidade novamente, Senhor Nós reconhecemos Que Tu és o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Tu és o caminho Tu és a verdade Tu és a vida Te damos graça, Senhor Pelo Teu amor Nós sabemos Compreender tamanho amor Mas sabemos que o Senhor a Deus Nos amou antes Te agradecemos E reconhecemos O Teu amor E a igreja te amém Amém Abra a sua Bíblia Por gentileza Em 1 Coríntios capítulo 5 Verso de número 7 1 Coríntios capítulo 5 Verso de número 7 Eu quero nessa noite Falar sobre a verdadeira Páscoa A Páscoa Verdadeira O Cordeiro Pascal Que Morreu E foi imolado Pelos nossos pecados Todos tem 1 Coríntios 5 2 Coríntios 5 Você pode se colocar de pé Por gentileza Mais uma vez Diz assim a palavra Do Senhor Jesus Alimpai-vos Pois Do fermento velho Para que sejais Uma nova massa Assim como estais Sem fermento Porque Cristo Nossa Páscoa Foi sacrificado Por nós Pode tomar outro acerto Por gentileza Esse texto Momentos difíceis Em momentos difíceis Internamente São membros Ou são pessoas Que se converteram Ao evangelho Mas ainda estão Com Práticas Erradas E Paulo Preocupado Com essa igreja A qual ele Fundou Ele está aqui Alertando eles E dizendo a eles Que deveriam tomar O cuidado Com a velha prática Com o fermento Velho E Paulo aqui Ele está mencionando E falando Acerca da impureza Daqueles irmãos Ele está Exortando eles Concernente A maneira Que eles estão Conduzindo a vida Deles Que a maneira Que eles estão Levando a vida Vai na contramão Daquilo que Deveria ser A vida De um cristão Para quem está Em Cristo Nova criatura É As coisas velhas Já passaram E eis que tudo Se fez Novo É a dificuldade Que muitos Às vezes Têm De Deixar Abrir mão Da velha Prática Do costume Antigo Do velho Fermento Então Então Paulo Ele está Alertando Essa igreja Esses irmãos Esses cristãos Que estão Com essa Dificuldade Eles estão Abraçando A causa De Cristo Mais Mais Com o pé No mundo Com as velhas Práticas As obras Da carne Estão Presentes Problemas Estão Acontecendo No meio No meio No seio Daquela igreja Então Paulo está Dizendo A ele Olha Vocês Precisam Abrir mão Mas velha Prática O velho Homem Precisa Verdadeiramente Morrer O fermento Velho Por que? Porque Cristo É a nossa Páscoa Porque ele Se Sacrificou Sim Por nós Por isso Ele é a nossa Páscoa Precisamos Abrir mão Do velho Fermento Deixar a velha Prática Os costumes A cultura Que às vezes Prendem as pessoas As pessoas Estão Caminhando Com Cristo Mas a cultura Aquilo que foi Ensinado Aquilo que veio De berço Aquilo que veio Lá atrás Ainda está Impregnado Nas pessoas O velho Fermento E o que Cristo Através Dessa palavra O Senhor Fala conosco Nessa noite Nós precisamos Aprender De novo Nós precisamos Ser humilde O bastante Para entender Para entender que Certas práticas Estão errada E precisamos Aprender novamente A caminhar Como meninos Mas meninos Que tenham A maturidade Em Cristo Jesus Não meninos Inconstantes Mas homens E mulheres Que venham Reconhecer Que Certas coisas Em nós Precisa mudar A velha Prática O fermento Velho Eu preciso Abrir mão Disso Por que? Porque Cristo É a nova massa Sem fermento Diga glória a Deus Por isso Você está comigo Participa comigo Ele é a nova massa Ele quer Fazer coisas novas Para a sua vida Coisas novas Na minha vida Mas para isso Eu preciso Me abrir mão Desapegar-me Das coisas Que para trás Ficam Daquilo que talvez Eu fui instruído Daquilo que talvez Você foi instruído Pelos seus pais Ou alguém Te instruiu De uma maneira E que você hoje Dê um entendimento Para dizer De acordo com A palavra de Deus Está errada Eu preciso Viver em novidade De vida E Paulo Então ele Menciona isso Para essa igreja Para esses irmãos Dizendo Olha Nós não podemos Tentar Andar em dois caminhos Só Cristo É o caminho Nós não precisamos Ficar presos A prática Cerimoniais Cristo é a nossa Páscoa Aleluia Ele é o cordeiro Que João O batista Disse Eis o cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo Aleluia Não há mais Não há mais A necessidade Vocês não podem Mais ficar Olhando Para as coisas Passadas Porque eis Que tenho Feito coisas Novas Para vocês Diga glória a Deus Aleluia Nós não podemos Viver na prática Antiga Nós não podemos Seguir querendo Agradar o mundo Nós não podemos Nos prender A cultura Ao sistema Deste mundo Nós precisamos Ser radicais Concernente a isso Nós precisamos Nos posicionar Concernente Aquilo que está Sendo oferecido Para nós Nós precisamos Nos posicionar Como igreja Acerca da Palavra de Deus Nós não podemos Ficar presos Porque para muitos A Páscoa É um coelho Para muitos A Páscoa Se trata de Business De dinheiro Nós não podemos Permitir Que essa cultura Que esse sistema Venha adentrar Dentro dos nossos Lares Nós precisamos Nos posicionar Concernente A nova massa Aquilo que Deus Tem para nós E quando nós Olhamos para isso Da verdadeira Páscoa Pastor Fernando Mencionou Êxodo capítulo 12 Que é onde foi Instituída A Páscoa E Páscoa No hebraico É passar Pessar Passar por cima Pular Saltar Libertar Dar uma oportunidade Isso é a Páscoa A verdadeira Páscoa É entrega É alguém que se entregou É um animal Um cordeiro Que foi imolado Sem mácula Sem defeito É um livramento De Deus É a libertação De Deus Sobre a nossa vida É o sangue De um animal Mas agora O sangue Do filho de Deus Que foi derramado No madeiro Para trazer Salvação Para nós Páscoa É dor Páscoa É a Demonstração De amor Desse Deus Páscoa É a obediência De Cristo Ao Pai Sendo ele O plano Da salvação O Pai Planejou A salvação O Cordeiro De Deus Que foi Preparado Desde a fundação Do mundo Aleluia Paulo está dizendo Isso Paulo está mencionando Jesus é A nossa Páscoa Jesus é Aquele que Mudou A nossa história O Cordeiro De Deus E esse Cordeiro Aqui de Êxodo Capítulo 12 Ele aponta Para Cristo Ele está Mostrando O Cristo Que seria Imolado Que seria Morto Que seria Entregue Como o profeta Isaías Menciona Dizendo Ele foi levado Ao matadouro Diante dos seus Tosqueadores Ele não abriu A sua boca Mas ele Suportou O que tinha Que suportar Ele suportou Aquilo que o Pai Havia planejado Para ele Por amor a você Para salvar você Para salvar a humanidade Para salvar Todo aquele Que nele crê Venha ter A vida eterna Esse Cordeiro De Êxodo Capítulo 12 Que nós lemos Aqui na abertura Desse culto Aponta Para Cristo Jesus Em que Aquele povo Deveria Imolar Aquele animal No tempo Marcado Por Deus No tempo Certo Um povo Que vivia Em escravidão Você há De lembrar Que esse povo Estava mais de Quatrocentos anos Na escravidão Páscoa É livramento Páscoa É oportunidade De vida Páscoa É amor Páscoa Páscoa É a dimensão De um Deus Que está dizendo Eu vou libertar vocês Vou tirar vocês Das trevas Da escravidão E vou transportar vocês Para a maravilhosa luz Do meu amor Aquele Cordeiro Aponta para Cristo Deus Preparou Aquele dia Aquele momento Instituiu A Páscoa Para ser algo Perpétuo Para eles Exo capítulo 12 Versos de número 26 e 27 Quando Os vossos Filhos Perguntarem Que festa É essa Vocês vão dizer Essa é a Páscoa Do Senhor É o dia que o Senhor Livrou vocês É o dia que o Senhor Aleluia Fez algo Contra o teu adversário E deu vitória Para vocês Diga glória a Deus Por isso É a dimensão Do amor Desse Deus Páscoa Algo que Deus Instituiu Um povo Que estava aprisionado Um povo Que era escravo Um povo Que estava ali A descer Sendo subjugado Por uma outra nação Construindo uma nação Mas como escravos E Deus preparou Esse dia Preparou esse momento E disse para eles Olha Reúnem vossas casas Prepare esse animal De um ano Sem mácula Apontando para Cristo Tenha um momento De relacionamento Com eles Imagina aquela família Imagina aqueles meninos Brincando com aquele Cordeirinho E brincando com ele Mas chegaria um dia Que teria que imolar É entrega É um amor Sem derramamento De sangue no ar Perdão Há necessidade Aquele Cordeiro Apontava para Cristo Aquele Cordeiro Olhava para você Olhava para mim Aquele Cordeiro Estava olhando Para a humanidade Aquele Cordeiro Com a sua morte E a obediência O seu sangue Passado nos umbrais Da porta Nas bergas Da porta Seria um sinal De livramento Olha O teu irmão Diga O sangue É sinal de livramento Para nós Uma grande igreja Americana Não cabe a mim Mencionar o nome Disse que nesse dia Não poderiam falar Ou mencionar Acerca de sangue Acerca de matar Um animal Mas o cristianismo O cristão Ele vive Ele entende Que o sangue Aleluias De Cristo Jesus É que traz a redenção E a redenção Dos nossos pecados Não tem como ser cristão Sem entender isso Não tem como ser cristão Sem entender Que alguém morreu Pelos meus Pelos nossos pecados Páscoa É entrega Páscoa é morte Páscoa é dor Sim De um Deus Que entregou O seu único filho João 3,16 Para nos resgatar Para nos salvar Precisamos Sim entender O que é A verdadeira Páscoa É o livramento Estávamos condenados E éramos escravos E iriam permanecer escravos Mas Deus instituiu Essa festa Que não é simplesmente Uma festa judaica É uma festa cristã Do povo de Deus Que entende agora Que alguém morreu Pelos nossos pecados E a obediência A palavra do Senhor De colocar Emolar aquele animal Passar o sangue Porque no momento certo Viria O agir de Deus Estarem preparados Com os lombos singidos Com os lombos singidos Eu mostro Dessa expressão aqui De êxodo Que vai falar Lombos singidos Sandalha nos pés Preparados Cajado na mão Tudo preparado A bagagem pronta Porque na hora Aleluia Vai passar O livramento de Deus Sobre a vida de vocês Deus vai tirar vocês Desse Egito Deus vai mudar A história de vocês É isso que Paulo Está dizendo àqueles irmãos É isso que o Senhor Está falando para nós Nessa noite Éramos escravos Mas Cristo nos libertou Estávamos longe Distantes Mas Ele nos trouxe Para perto Nos trouxe Para perto Ele diz Celebrem Perpetuamente Para sempre Lembrem Que é o dia do livramento Aleluia Faça isso em memória De mim Lembrem Lembrem de mim Lembrem Lembrem do sacrifício Não simplesmente na ceia Lembrem todos os dias Que você Abriu seus olhos Lembrem Que Ele está te dando A oportunidade Lembrem Que o Cordeiro Morreu por você Aleluia Vemos tomar o devido Cuidado Para não nos prender As coisas Ao curso Desse mundo Como aqueles irmãos Que estavam Inseridos Dentro daquela igreja De Corinto Que tinha Dões Que falavam em línguas Que tinham ali Sinais de maravilha Mas estavam Aprisionados Concernente Ao curso Daquele mundo Deste mundo E Paulo está dizendo Alimpai-vos Alimpai-vos Ele está dizendo Jogai fora Lançai fora O velho fermento Livrem-se Do velho fermento Joguem fora O velho fermento Não se contaminem Porque um sangue De alguém Inocente Foi derramado Alguém Substituiu Você Alguém Se colocou No seu lugar Para que você Venha Viesse Ter vida eterna Aleluia Essa é a verdadeira Páscoa Salvação Resgate Livramento Amor Obediência Entrega Tô Choro O Jesus Que nós Sabemos Que ele enfrentou A via dolorosa Sabemos Que o seu corpo Não está mais Como fragilado Como os açoites Mas está um corpo Glorificado Sim Levando sobre as suas mãos A marca dos cravos Nas suas mãos Sim Mas nós precisamos Levar em conta O que ele Sofreu Por nós Não podemos esquecer Que um alto preço Foi pago Mesmo sendo nós Não merecedores Eu vou repetir isso Mesmo você não sendo Merecedor Ele fez por você Ele fez por nós Eu olho para Para esse livramento E o Senhor ministrou Algo no meu coração Acerca de uma mulher Josué Capítulo De número Seis Verso de número Dezessete Uma mulher Chamada Raabe Uma mulher Que tem Podemos assim Colocar como Uma mulher Gentil Característica Característica Nossa Fora Do povo de Deus Mas que a atitude Dela A obediência Dela O ouvir Falar Desse Deus Que havia secado O mar vermelho Uma mulher Que estava Atenta Uma mulher Que a Bíblia diz Que era uma prostituta Em Jericó Mas uma mulher Que sabia Que a ouviu Falar Desse Deus Que havia aberto O mar vermelho Que havia Dado vitória Para um povo Que estava andando Ela esconde Os espias Ela põe risco A sua vida Mas ela diz Olha Façais um juramento Comigo Vida por vida E eu vejo ali Que é aquela Fita escarlate Que ela coloca Na janela Da sua casa Que era construída Sobre os muros De Jericó Também Apontava Para Cristo Jesus O livramento De Deus Quando nós Nos entregamos A ele Quando nós Reconhecemos A sua soberania Quando nós Entendemos Que é ele Que salva Que é ele Que pode O poder Pertence a ele Nós estaremos Protegidos E seguros Raabe Ela coloca Uma fita E o texto É muito interessante Que vai dizer Que Que Josué Vai dizer Olha Toda cidade Seja Anátema Somente A casa De Raabe E todos Que estiverem Ali dentro Serão salvos Aleluia Você sabe Muito bem Que os muros De Jericó Foram Derribados Afundaram Foram Destruídos Mas quando Chegou Próximo A casa De Raabe Passou Pulou Por quê? Porque a mão De Deus É a mão Que guarda O povo De Ele Aleluia A destruição Vem O anjo Passou A destruição Veio Olhou Para aquela Fita escarlate Olhou Para a casa De Raabe E pulou Por quê? Porque ela Tinha uma aliança Com os espias Aleluia Nós temos uma aliança Com Ele Aleluia Uma aliança Com o Senhor Aleluia Não quebre essa aliança Não negocia Sua fé Por nada Ainda que o mundo Vem te oferecer Muitas coisas Não negocia Sua fé Você vai ter Que se colocar Em risco Como Raabe Você vai esconder Os espias Vão chegar Os soldados E vão dizer Aonde eles estão Você vai se colocar Em risco Nós estamos vivendo Esse tempo Em que você Terá que se posicionar Por causa Da aliança Que nós temos Com Cristo O mundo Vai te oferecer Coisas Alguém vai tentar Roubar a tua Primogenitura Alguém vai tentar Ver você Em dificuldade Com fome E vai tentar Dizer Negocie Comigo A sua aliança Negocie Comigo A sua primogenitura Negocie Comigo Porque eu vou Te resolver O teu momento Agora Não negocia A tua fé Não negocia A tua aliança Não quebre A sua aliança Porque o preço Que foi pago Por você Aleluia Foi um preço Muito superior A um prato De lentilha Foi um preço Muito superior Aleluia A um momento Aqui nessa terra O teu momento Pode estar dizendo Não Mas o teu futuro Está intacto Esperando O teu posicionamento Diante de Deus Diga glória a Deus Por isso Aleluia Não negocia Não abre a mão A aliança Está aí Não percamos Essa esperança Essa lealdade Diante desse Deus Esse posicionamento Diante desse Deus Eu caminho Para finalizar Falando Do Cordeiro de Deus Falando de Jesus O Cordeiro Que desde a fundação Foi separado Veio Paulo ele vai dizer Que vindo A plenitude dos tempos Galatas 4 verso 4 Vindo a plenitude dos tempos Deus enviou O seu filho Nascido de mulher Nascido sob a lei Para remir O que está Debaixo da lei Afim de recebermos A adoção De filhos Porque seus filhos Deus enviou Os nossos corações O espírito De seu filho Que clama A papai O Jesus veio Com uma missão Substituir aquele Cordeiro Ele era o Cordeiro Ele veio Para mudar a história Ele veio Para mudar a história Daquela mulher Prostituta Ele veio Para mudar a história Daquele publicano Ele veio Para mudar a nossa história Aquele Que havia sido anunciado Que iria Esmagar a cabeça Da serpente É esse Cordeiro Que veio Se fez carne E habitou em nosso meio Para mudar a história E mudar a história De todo aquele Que crê Nessa palavra Porque ele é o verbo Aleluia Jesus veio Jesus esteve presente Jesus fez milagre Jesus fez milagres Jesus mudou a história De tantos Jesus curou Jesus mostrou Para aqueles Que estavam ali Que ele era O filho de Deus Muitos não acreditaram Como hoje Muitos ainda estão Sem acreditar Nesse Cordeiro Nesse Jesus Mas tudo o que ele disse Aconteceu Tudo o que ele disse Aconteceu E está acontecendo O Cordeiro de Deus Aquele que disse É necessário Que eu vá É necessário Que eu Venha morrer Para que Vocês Venham ter vida Amém Jesus Nós precisamos Entender isso Nós precisamos Valorizar mais Essa entrega Esse sacrifício Não que você Não faça Mas você precisa Trazer isso mais Em evidência Na tua vida Você precisa Nós precisamos Expressar a nossa fé Em Cristo Jesus Nesses dias Em que muitos Estão aí Vivendo uma vida Vivendo uma vida Com um velho Fermento Até mesmo Igrejas Um velho Fermento Está presente E nós não podemos Misturar Nós não podemos Servir a dois Senhores Porque ele é o caminho A verdade E a vida Se tentarmos Servir a dois Senhores Iremos agradar A um Desagradar Ao outro Mas ele está Dizendo Para nós Nessa noite Eu sou O Cordeiro De Deus Que tira O pecado Se foi Substituído E precisamos Trazer isso Em evidência Para as nossas vidas Porque só Jesus O Cordeiro De Deus Pode perdoar Os nossos pecados Ele é a verdadeira Páscoa Ele é aquele Que pode E tem todo o poder E fala conosco Nessa noite Dizendo Jogue fora Todo o fermento Velho Porque Cristo É a nossa Páscoa Amém Amém Vamos colocar de perto A gente Glória a Deus Há tantos Versículos Tantos textos Que fala Desse Cordeiro Desse sumo Sacerdote Mas Páscoa É o livramento De Deus Você estava Condenado Eu estava Condenado Imagine Daniel Naquela cova E o Senhor Fechou a boca Do leão Não permitiu O mal chegar Um Deus Que se Apresenta Um Deus Que diz Olha Quando o mal Vier E vai olhar A marca Do sangue E vai Passar Por cima Não vai Tocar Porque vai Havê Livramento As cadeias Vão Ser Quebradas As portas Do cárcere Serão Abertas Aquilo Aquilo Que tem Prendido O meu Povo Vai ser Destruído Porque eu quero O meu povo Me adorando Irmãos Isso é adoração A Deus A igreja A igreja Não é Placa A igreja A igreja Não é Ronaldo A igreja Não é Pastor Tal Ou Beltrano Não A igreja É do Senhor Ele morreu Por ela Glória a Deus E só Ele pode Salvar Ministério Feche Os Seus Órgãos Aleluia Eu quero Que você Faça Uma oração Nesta noite De agradecimento Aleluia Diga Eu te agradeço Senhor Eu te agradeço Senhor Sabe E você Sem Ter conhecido Jesus Lá atrás Ele já Estava cuidando De você Hoje você Tem esse Entendimento E você Estava lá Pergindo E ele Estava Cuidando De você Estávamos Lá longe Descarrados Achando Que Podíamos Fazer O que Queríamos Fazer E ali Estava a mão De Deus Cuidando E dizendo Eu vou Levar você Para a minha Vontade Aleluia Estou te dando Livramentos Porque eu tenho Algo para fazer Através da tua Vida Olha a ele Nesta noite Agradeça a ele Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrer Por ter morrido Em meu lugar Te agradeço Jesus Te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Aleluia Imagine isso Alguém rasgando A cédula Que era Contrária A você É isso Que Paulo escreve As Colossenses Havia uma dívida Uma dívida Que não tinha Possibilidade De pagar Mas ele pegou Essa cédula E no Calvário Aquele cordeiro Disse Está consumado Eu pago A dívida Dela Eu pago a dívida dele Está pago E aquela cédula Foi rasgada Dizendo Você não deve mais Você não deve mais Você Paguei a sua dívida Oh Aleluia Aquele que era O cobrador Das nossas almas O Senhor E Mostrou ele Escandarou ele Diante de todo o universo Para ver que A tua dívida Foi paga Oh Aleluia Aleluia Ele pagou a sua dívida Ele pagou a minha dívida Ele pagou a minha dívida Oh Aleluia No trono do céu E na sua casa Há de uma vida escarrote A aliança A nova aliança Ele pagou a minha dívida Oh Aleluia Com a criação Eu canto Contures ao reino dos reis És tudo para mim E eu te adorarei Aleluia, cordeiro de Deus Aquele que passeia entre sete caprichais Aquele que tem todo o poder Aleluia Adorei, adorei E se há vestido Arco-íris Sonhos de trovão Luz e esse é o amparo Glória, glória, glória Receba a nossa glória Receba a nossa glória Você vai poder pra sempre Amor e do Rei Eternamente Ele é o amparo Ele é o amparo Ele é o amparo Cruzando Santo, Santo Deus todo poderoso Quem é, quem é E a de mim Amor e do Rei É tudo para mim E eu te adorarei Santo, Santo, Santo Deus todo poderoso Amor e do Rei É a igreja E a igreja É tudo para mim É tudo para mim A igreja no seu moral Quero ouvir sua voz Quero ouvir sua adoração Entrega o seu sacrifício hoje Com a criação eu canto Melhoram Aumenta isso Ele merece a tua adoração Adore Você acredita que Ele está passeando em nosso meio? Ele passeia O Espírito Santo está presente A vida em você Ele a vida em você Ele recebe a adoração Adore O alfa O ômega O princípio O fim O que era O que era O rei dos reis O Senhor dos senhores O Todo-Poderoso O Senhor dos exércitos O aleluia O alfa Aleluia O maravilhoso O conselheiro O teu sorte O paz e a eternidade O príncipe da paz Aleluia Aquele que te guarda Aleluia O Senhor dos senhores O Senhor dos senhores É tudo para mim E eu te amorarei Aleluia Aleluia Anavilhado, extasiado, eu fico a ouvir Teu nome. Jesus, Teu nome é força, é fôlego de vida. Miseriosa, água-viva, saciado, a tua sede nesta noite. Amo, santo, santo, eu sou tudo, poderoso, quem é Ele adivinhe. Sinta a presença de Deus ali, seja cheia da presença de Deus ali. Amo, santo, eu canto, o glútex ao reino dos teus. É tudo para mim, que eu te adoro. É tudo para mim, que eu te adoro. Amo, santo, eu canto, o glútex ao reino dos teus. Amo, santo, eu canto, o glútex ao reino dos teus. Amo, santo, eu canto, o glútex ao reino dos teus. Amo, santo, eu canto, o glútex ao reino dos teus. Amo, santo, eu canto, o glútex ao reino dos teus. Amo, santo, eu canto, o glútex ao reino dos teus. Amém. O que é que os anjos veem? O que é que os anjos veem? Os anjos estão na presença dele. Glória, 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 glória. Os 24 anciões estão na presença dele. Milhares e milhares de anjos estão na presença dele. Daquele que vive para sempre. Do Todo-Poderoso. E eles estão diante do Senhor da Glória dizendo, Santo, 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 Canoche, Santo, Santo. Aleluia. Isaías tem uma visão no capítulo 6 do seu livro. Ele diz, no ano que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Os querubins estavam acima dele com seis asas. Duas cobriam o rosto. Duas cobriam os pés. E com duas voavam e diziam, Santo, 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 Santo é o Senhor. E toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram. Aleluia. Por quê? Porque o Senhor está presente. A glória está presente. O Cordeiro de Deus está presente. Aquele que muda a nossa história está presente. E ele está diminuindo para essa noite. Os anjos estão adorando. Mas ele para o momento. E ele diz, eu abro espaço para minha igreja me adorar. Eu abro espaço para ele me adorar. Ele é pequeno. Ele é frágil. Ele é pecador. Ele erra. Ele erra. Mas ele me adora. A sala do trono mostra a Tua beleza. Perfeita-se, Deus me leva. A sala do trono mostra a Tua beleza. O que é que os anjos vêm e os fazem se procurar? O que é que os anjos vêm e os fazem se procurar? O que é que os anjos vêm e os fazem se procurar? O que é que os anjos vêm e os fazem se procurar? O que é que os anjos vêm e os fazem se procurar? O que é que os anjos vêm e os fazem se procurar? O que é que os anjos vêm e os fazem se procurar? O que é que os anjos vêm Que os fazem cantar santo O que é que os anjos vêm Que os fazem se mostrar O que é que os anjos vêm Eu vou te falar rapidinho O que é que os anjos vêm Eles vêm à glória de Deus Sabe por que eles dizem Toda hora santo, santo Porque toda hora a glória de Deus muda A glória de Deus muda A glória de Deus muda Você pisca os seus olhos A glória de Deus muda Você abre os olhos A glória de Deus muda O céu não é monotonia O céu é de novidade A glória de Deus está presente Os anjos vêm à glória de Deus Os anjos vêm à glória de Deus Os anjos vêm até mesmo Os anjos Sabe por que? Porque ele criou os anjos Ele criou os anjos Aleluia Os anjos vêm Porque ele é um viador Aleluia O que é que os anjos vêm Que os fazem cantar santo O que é que os anjos vêm Que os fazem se prostrar O que é que os anjos vêm Que os fazem cantar santo Eu não sei você Mas eu sinto a presença Aquele que pagou a minha dívida Pagou a tua dívida Que ele está te livrando Que ele está te livrando nessa noite Entrega o teu tudo Entrega o teu tudo Entrega o teu tudo Só quero Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Acordei, acordei Acordei A verdadeira paz Eu não sei você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Tô com vontade de sair da presença O que é que os anjos vêm Que os fazem se prostrar O que é que os anjos vêm Que os fazem cantar santo Glória a Deus, aleluia O que é que os anjos vêm Que os fazem se prostrar O que é que os anjos vêm Que os fazem cantar santo Escute A gente tem que caminhar Eu estava no retiro agora esses dias Um dos preleitores Chegou pra mim e disse Pastor Eu não sei se faz sentido O que eu vou te dizer Mas escute A nossa caminhada Às vezes ela é de altos E às vezes Abaixa Às vezes a gente é assim É muito difícil permanecer Em uma linha Porque a linha é sinal De que Se tratando dos batimentos cardíacos A linha é morte Porque é Só que o tempo do Senhor É diferente de nós E ele ministrando O meu coração Ele disse É o tempo Que Deus está Levantando de novo Deus está subindo de novo Porque você suportou o momento Eu acho E agora é hora de subir de novo É hora de Escalar de novo Escute Estou liberando isso Para a sua vida Porque Eu pastorei você Nós vamos subir de novo Nós vamos começar A avançar de novo Nós vamos começar A subir degraus de novo Por quê? Porque você talvez Não está vendo possibilidade Mas é aquele que Sustenta a palavra Aquele que já liberou a palavra Está dizendo Nós vamos subir de novo Nós vamos avançar de novo Você vai avançar de novo Por quê? Porque você está Suportando os processos E quem suporta processo Alcança o propósito E ele diz Faz sentido Pastor Você faz Porque há momentos Difícil e ministeriais Mas Deus está dizendo Esse agora É momento de Subir Quantos vão subir junto? Quantos vão subir junto? Nós vamos subir junto? Aleluia Porque nós vamos junto Não vai ficar Um para trás Vamos aleluia Não vai ficar um para trás Eu profetizo isso Sobre a tua vida Sua família Não vai ficar um para trás Vamos todos adorar o Senhor Todos vamos adorar ele Que é o inferno ou não? Que é o inferno Tentar dividir Ou não? Não vai Não vai Não vai Não vai Vamos subir O faraó disse Não, não, não Eu vou deixar Só os homens E adorar Pois é Diz não Os homens As mulheres As crianças Todo mundo Vai adorar o Senhor Todo mundo Te preparo Tá com o dedo de profeta Isso aqui não é dedo de acusador Não, é dedo de profeta Tá com o dedo de profeta Usa o dedo da maneira certa E diga para ele Olha Deus vai nos fazer avançar Deus vai nos fazer Nós estamos verando Decolar Te preparo Tá preparado? Olha Diga para ele Tá preparado para avançar? Tá preparado para subir? Te preparo Te preparo E agora do Senhor Jesus Te preparo Te preparo Aleluia Ei Como diz por aí Você não sabe de nada inocente Deus vai te surpreender Amém Ele vai te levar para uma dimensão E quem olhou E disse Mas como? A mão de Deus A mão de Deus A mão de Deus Aleluia Por quê? Porque está suportando o processo Tem pessoas que pensam Que tudo é de bonança Tudo é É Alegria É alegria Não Às vezes você está alegre Sorrindo Mas você está chorando Senhor não Quem é? Mas confiando Amém Não negociando princípio Dizendo Tu és Tu é Aleluia Nós vamos participar da ceia Aleluia Depois da ceia Eu quero passar Para finalizar Eu vou passar Um vídeo para você De três minutos Dobre o seu joelho aí Você que vai participar Eu vou passar Amém